Pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi ao Paraná encarar o Coritiba. Com o retorno de Jeromel e Marcelo Groi ao time gremista, a expectativa era de voltar ao G4. Mas não foi o que aconteceu, não. Quem levou a melhor foi o Coxa. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Rua do Coxa cobrou a falta na direção da área do Tricolor. Diante da indecisão de Groi, em sair do gol, o Alisson Maia marcou de cabeça. Nove minutos depois, Leandro recebeu a bola na área, chutando cruzado sem chances para o goleiro Tricolor. O Grêmio não conseguia reagir e quatro minutos depois, mais um gol do Coritiba. Rafael Veiga cara a cara com Groi. Para fechar a goleada, ainda no primeiro tempo, aos 38 minutos, Neto Berola abriu espaço entre os zagueiros e chutou. Mais uma vez sem chances para o goleiro gremista. O jogo terminou 4 a 0 para o time da casa. Com esse resultado, o Grêmio se afasta ainda mais da zona de classificação para a Libertadores. O Grêmio se afasta ainda mais da área, chutando cruzado com o goleiro Tricolor. O Grêmio se afasta ainda mais da área, chutando cruzado com o goleiro Tricolor. O Grêmio se afasta ainda mais da área, chutando cruzado com o goleiro Tricolor. O Grêmio se afasta ainda mais da área, chutando cruzado com o goleiro Tricolor. O Grêmio se afasta ainda mais da área, chutando cruzado com o goleiro Tricolor. Obrigado.